Olá pessoal, aqui é o Zezinho Rodrigo gravando mais um vídeo de pesquisa de preço com a Curral do Gado de Buique Pessoal, eu vou começar mostrando esse bezerrinho aqui que tá recantado Tem uma pareia de bolho bonito aqui também recantado aqui, provavelmente foi vendida já Vamos começar mais um vídeo aí Se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe com os amigos aí Quanto é essa pareinha, Patrão? 2,7 cento 2,7 cento aqui, pessoal Boa primeira aqui Isso aí, valeu, obrigado, boa feira Roupir aqui, querido quanto? 7,5 cento 7,5 cento aqui, pessoal, não parei aqui 7,5 cento Valeu, meu patrão, obrigado, boa feira aí Quanto é os dois bezerrinhos aqui, os dois tourinhos? 4,5 cento 4,5 cento aqui, a pedida nos dois tourinhos aqui, pessoal Isso aí, valeu, obrigado, boa feira 2,7 cento 2 holandês aqui, o rapaz já Tá mudando de canto aqui 1,5 cento 1,5 cento Quanto os dois de holandês? 4,5 cento 4,5 cento 4,5 cento aqui, pessoal Pedindo nos dois de holandês aqui Isso aí, valeu, obrigado, boa feira aí Pedindo quanto na geolanda? 2,3 cento 2,3 cento aqui, ó Uma atriz boa aqui, ó Boa primeira mesmo, hein? Isso aí, valeu, obrigado, boa feira aí, um E os dois bezerrinhos é quanto? 1,2 cento 1,2 cento 1,2 cento 1,2 cento, os dois bezerrinhos aqui, ó Boa aí Boa aí Bora, 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 bora Quanto é a pedida nos dois tourinhos? 2,6 cento 2,6 cento aqui, pessoal 2,2 cento, bom primeiro aqui, ó 2,6 cento Obrigado, boa feira aí, patrão Ah, quantas paredes aqui, patrão? 7,4 cento 4,3 cento aqui, pessoal Bom de primeira qualidade aqui, ó Vamos testar 2,4 cento tem o preço aí, ó 2,4 cento tem o preço de vender aí 2,4 cento, os dois bezerrinhos aqui, pessoal Tem o preço de vender aí Ainda tem o preço de vender, tá vendo aí? É isso aí, galera, obrigado, boa feira aí, ó É isso aí, galera, obrigado, boa feira aí, ó Na hora Quantos dois, patrão? 4,4 cento 4 mil aqui, dois bezerrinhos aqui, pessoal 4 mil Quanto esses dois de cá? 3,4 cento 3 mil esses dois E esses dois maiores? 5 5 mil aqui, pessoal 5 mil os dois maiores e 3 os dois menores aqui, ó Isso aí, Raquel Obrigado, boa feira aí Isso aqui é murcho, né? Né? 5 mil 5 mil Quanto aí, vaquinha? 7 mil 7 mil aqui aí, vaquinha Isso aí, obrigado E aí, vaqueiro, beleza? E aí Quanto é o Vitor, Vitorinho? 5,8 cento 5,8 cento aqui 5,8 cento aqui 5,8 cento Isso aí, vaqueiro Obrigado aí, boa feira 1 Olha Quanto o bezerrinho lá? 1,800 1,800 5,8 cento 5,8 cento Valeu, obrigado aí, 1 Valeu Bora, Gavego Tudo bom, Gavego? Tudo bom, Gavego? A quanto, Gavego? 2,3 cento 2,3 cento aqui A boiada do Gavego aqui, ó Isso aí, Gavego Obrigado, boa feira aí Valeu Ah, o do Carneiro é o Senna Conchido, doidinho Ah, o do Carneiro é o Senna, conhecido, doidinho E tem um momento, ele tem que pegar Com o nome Obrigado, Gavego Obrigado, Gavego Obrigado, Gavego Quanto, Torinho? 2,5 cento 2,5 cento Tá bom Terminar de filmar, quando eu voltar, eu dou uma olhadinha nele, direito Primeira, né? Tem? É, fez primeira já E o bezerrinho? É, é uma bezerra, é? É Bonitinha Obrigado, boa feira aí, 1 2,4 cento 4,2 cento 4,2 cento 4,2 cento E esses outros aqui? Quanto é esse maior aqui? Esse maior, 3,100 3,100 3,100 3,100 Olha, Vaqueiro, obrigado, boa feira aí Oi Tá filmando nessa deserrada pequena Cadê, Vaz? Ah, tá filmando também Oi É, não Oi É não, o Dojival é colega meu É colega, né? É colega, né? Aham, beleza Aham, beleza Valeu, falou, valeu Falou, tudo bom Quantos bezerrinhos, patrão? Oi Oi Oitocentos Oitocentos Esse e o outro? Mil e trezentos Mil e trezentos e oitocentos Quantos dois bezerrinhos, senhora? É mil e quinhentos Mil e quinhentos Dois Dois bezerrinhos aí, primeira Olha, obrigado, boa feira aí, viu? Quanto é que vava o tourinho assim? É três e quinhentos Três e quinhentos aqui, o tourinho aqui, ó É cumpridão, viu? É bem cumpridão mesmo, viu? Olha, obrigado, boa feira aí, viu? E os dois bezerrinhos, quanto que é? Dois mil Dois mil A mim um pro outro, tá bom o preço Bom, primeira Olha aí Tô vindo batalha, mas ele nem viga aí Esse aí, vaqueiro, vai aí Obrigado, boa feira aí, viu? Obrigado, você também Quanto aqui, vaqueirinho? Pedindo mil e quinhentos Mil e quinhentos aqui, o vaqueirinho tá pedindo aqui, ó Mil e quinhentos E a bezerrinha, quanto é que tá valendo? Três e quinhentos Quanto é que tá valendo a vaquinha com a bezerrinha ao pé? Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos aqui, pessoal Vaquinha boa, primeira Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos Olha, obrigado, boa feira aí É isso aí, pessoal Bora, vaqueirinho, beleza? Bora, vaqueirinho Bebeza, vaqueirinho E aí, a quantos parê? Quatro mil aí A quatro mil aqui, pessoal Olha Visto de qualidade aqui, ó Esse maiorzinho aí Cinco mil aqui, o maiorzinho Tudo visto de primeira qualidade aqui, viu? Isso aí, valeu Obrigado, boa feira aí Pessoal, assim eu encerro mais um vídeo E aí, cara Mais um vídeo aqui no Corral de Gado de Boique Daqui a pouco eu faço mais um Bezerro bom aí, ó Três e quinhentos foi encontrado O primeiro, é um Brasil bom Primeira qualidade aqui, né? Quando for no fim do ano, tá um tourão Três e quinhentos foi pagado Três e quinhentos foi pagado Amém